São as primeiras 10 adesões à Rede Brasil Mulher, um projeto do governo federal para promover a igualdade de gênero. Uma das metas é empregar mulheres em situação de violência, vulnerabilidade e egressas do sistema prisional em troca de abatimento de impostos como imposto de renda. Mafuane Odara representa uma grande empresa de cosméticos internacional com atividades no Brasil que aderiu à rede. Ela conta que a companhia vai buscar capacitar as mulheres para o mercado de trabalho. Isso vai desde pensar as formações para ajudá-las a estruturar o seu próprio negócio ou criar condições para que elas possam procurar empregos formais para isso acontecer. Durante a adesão das entidades à Rede Brasil Mulher, foi anunciada a criação de um sistema nacional de políticas para as mulheres. O sistema faz parte de um projeto de lei que está na Casa Civil e deve ser enviado ao Congresso Nacional até o fim deste mês. O sistema vai ser alimentado por um fundo. A previsão é de movimentar 50 milhões de reais a partir de 16 fontes de renda, entre elas uma porcentagem das taxas cobradas na exploração de petróleo. Uma das ideias do fundo é incentivar a criação de conselhos municipais de mulheres. A partir do momento que nós tivermos esse sistema funcionando, você tem de fato uma política pública garantida para a mulher. Dinheiro para que nós possamos fazer esse investimento.